Olá, muito boa noite a todos. Chegando agora com a edição do Cidade de Notícias Interativo. Nesse programa de hoje, as informações sobre o acidente com uma ambulância da cidade de Onápolis que matou uma paciente que se tratava de câncer em Salvador. No programa dessa quinta-feira, tem dica de cursos, e o melhor, de graça, para quem quer se manter atualizado e melhor qualificado no mercado de trabalho tão competitivo. Atenção, criadores, está aberto o concurso para a escolha da logomarca da Associação dos Surdos aqui de Teixeira de Freitas. A ronda vai chegar mostrando buracos, valetas e lixo amontoado em ruas nos bairros Pioneiro, Redenção e Bela Vista. Já estamos no ar. O programa de ontem foi cheio de participação aqui pelo nosso WhatsApp. Tomara que hoje seja do mesmo jeito. Manda aí sua participação para a gente, sua mensagem. O número está aparecendo na tela, 98172-9178, 98172-917873, o DDD aqui da nossa região. Para você participar à vontade, o programa é ao vivo, sempre muito bom receber aí a sua mensagem. Pode ser através do WhatsApp, a maioria dos telespectadores participam por esse aplicativo. Pode ser também por meio do Telegram. E quem não tem nenhum dos aplicativos pode mandar SMS para a gente. Vamos começar com mais uma notícia triste, né? E de acidente na BR-101. Uma ambulância que transportava uma paciente se envolveu num acidente gravíssimo nessa rodovia federal. Foi no final da tarde de ontem, a ambulância que vinha de Salvador, né? Da nossa capital, estava a 30 quilômetros de Onápolis. Já chegando ao destino final, se envolveu aí nesse acidente com uma carreta. A paciente, uma idosa de 64 anos, a Dona Maria das Graças Bispo, morreu na batida. Ela estava em Salvador, onde se tratava de um câncer, minha gente. Com ela, estava a Gildina de Jesus Souza, de 60 anos, outra idosa, né? Essa pessoa ficou gravemente ferida. Está internada no Hospital Regional, lá da cidade de Onápolis. Os motoristas da ambulância e da carreta não ficaram feridos. A Prefeitura de Onápolis emitiu uma nota de pesar e solidariedade. A família da paciente informou que está prestando todo o apoio. Que história triste, né? A pessoa sai para se tratar, para ser atendida aí, num hospital mais especializado, lá na capital. Quando está voltando para cá, depois de um dia cansativo, numa ambulância, depois de um dia cansativo, já pertinho de chegar em casa, o veículo se envolve num acidente e essa pessoa morre com 64 anos de idade, lutando aí contra o câncer. Uma história muito triste. Os nossos sentimentos aí aos familiares, por conta desse acidente que ocorreu bem pertinho de Onápolis, ali entre Onápolis e Itajimirim. Também na BR-101, quatro homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal depois que o carro em que eles estavam bateu em outro veículo. Quando os agentes da PRF chegaram ao local do acidente, logo perceberam algo de errado e iniciaram a abordagem. Foram apreendidos aí quatro pistolas, cerca de dois quilos de drogas, tudo isso no carro, né? Que se envolveu na batida. Munições, cinco coletes à prova de balas, toucas e casacos camuflados. O motorista, por aplicativo, disse à polícia que não conhecia os três suspeitos que contrataram a corrida em Itamaraju, para chegar em Onápolis. Mesmo assim, ele foi detido e vai ter que se explicar na delegacia, no caso aí o motorista. A polícia acredita que a quadrilha presa estava indo para Onápolis para dar reforço a um grupo criminoso que disputa o controle do tráfico de drogas aí na costa do Descobrimento. Como a gente tem sempre dito aqui, repetido algumas vezes, está feia a coisa no que diz respeito à segurança pública na cidade de Onápolis. Muito trabalho para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, por conta, a polícia já sabe, o setor de inteligência da polícia já sabe, que é disputa aí pelo comando do tráfico de drogas. Homicídios, roubos, ocorrendo dia após dia na costa do Descobrimento, essa região em volta aí, que engloba também a cidade de Onápolis. Por falar em violência, foi-se o tempo que a vida na roça era tranquila. Na madrugada de hoje, cinco bandidos armados invadiram uma fazenda na zona rural de Itabela, nessa mesma região aí, perto de Onápolis. Invadiram uma fazenda. O dono da fazenda de 71 anos foi rendido, além do filho dele de 38 anos de idade, uma outra pessoa que estava no local. Todos foram amarrados pelos bandidos. Os criminosos roubaram R$ 4 mil, bebidas, três aparelhos celulares, um televisor e também a caminhonete do dono da fazenda. Perto de Onápolis, cerca de duas horas depois que os ladrões saíram da fazenda, o veículo foi encontrado abandonado, isso já na BR-367. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal estão em alerta, procurando a quadrilha que praticou esse assalto na zona rural de Itabela, hoje de madrugada. Como eu disse, né, foi-se o tempo que a vida era tranquila na roça, os bandidos invadindo aí a zona rural para cometer crimes. Vamos voltar aqui para Teixeira de Freitas. Tem situações para a gente mostrar aqui. Não é sobre violência, mas tem a ver com a Ronda, que denuncia aí os problemas que tanto incomodam a população. A gente está com imagem já da Rua Pântano. É a Rua Pântano que fica no bairro Redenção. Você vê de tudo aí, né, sujeira, muito mato, entulho, esse monte de entulho aí, muita valeta, pedras aí soltas, buracos. Essa é a situação da Rua Pântano no bairro Redenção. Essas pedras soltas aí parecem inofensivas, mas são perigosas. A gente sabe que os moradores jogam essas pedras aí para tentar amenizar a buraqueira na rua, mas essas pedras, quando ficam soltas, podem provocar acidentes. Atenção aí, Prefeitura. Rua Pântano, Redenção, precisando de uma visita do poder público. Ainda no bairro Redenção tem a Rua José Barbosa Leal. Você já está vendo aí problemas parecidos. A rua está bastante desnivelada. Tem esses buracos aí, na Rua José Barbosa Leal, no bairro Redenção. De quebra ainda tem esses entulhos, restos de construção que são jogados na tentativa de amenizar o problema das valetas, dos buracos, mas que fica perigoso, assim como ocorre na Rua Pântano. Essa é a situação da Rua José Barbosa Leal no Redenção, precisando. Os moradores reclamam, as mensagens que a gente recebe com indignação dos moradores é porque não passa patróleo com certa rua. Não vai asfaltar, não vai calçar, assim como tem ocorrido em outras ruas. A gente até entende. Mas deixar ruas não pavimentadas da forma como a gente está vendo aqui, aí é exigir demais a paciência do morador. Os moradores que vivem no Redenção têm reclamado bastante disso. Choveu lá em dezembro, houve uma ou outra chuva mais forte, a rua fica desse jeito, desnivelada, cheia de buraco, o pessoal jogando em túlio ali para ver se ameniza. E essa situação horrível aí, né, de quem vive nessa região, o bairro Redenção, sofrido demais. Rua José Barbosa Leal e a gente mostrou há pouco a Rua Pântano. Vamos agora para outro bairro mostrar uma outra situação, que é essa aqui, todo dia tem que ter esse problema, né? Buraco, mal sinalizado. Um buraco no asfalto ali na Rua Graciliano Viana. Uma rua bonita, né? Aí está vendo, uma rua bonita do bairro Bela Vista, uma rua pavimentada, pavimentada não faz muito tempo. Aí você percebe ali que tem uma, ou rede de esgoto, ou uma galeria de captação de água da chuva, a gente não sabe ao certo. Parece que o buraco tem a ver aí com essa rede de esgoto, ou essa rede de captação de água da chuva. Se for esgoto, responsabilidade aí da embasa. Se for rede de drenagem, pluvial aí, né, rede de drenagem, captação de água da chuva, tem a ver aí com a Prefeitura. Rua Graciliano Viana, no bairro Bela Vista. Vamos aqui para perto do prédio da TV Subaia Rit, para mostrar mais uma vez esse problema na rua Matias de Araújo, bairro pioneiro. Olha só que imagem lamentável, né, de se ver. Lixo. Cismaram que o pé do muro é depósito de lixo. E aí sai jogando todo, até capacete que não serve mais, o pessoal está jogando. Gente, que coisa horrível. Quantidade de plástico, né, de papel, de objetos que podem acumular água. Rua Matias de Araújo, no bairro pioneiro. Neste caso aqui não dá muito para a gente puxar a orelha dos órgãos, né, dos órgãos públicos, por exemplo, Prefeitura, que é uma falta de educação danada da população. É a parte da população que compete a ela que não está sendo cumprida, né, que é de zelar também pela cidade. Não dá para a gente só ficar puxando a orelha aí do poder público, que lixo desse jeito como está sendo jogado aí. É totalmente de responsabilidade dos moradores. Quem vive perto sofre demais. Na maioria das vezes aqui em Teixeira de Freitas, não são os moradores da rua aí que jogam esse lixo. Eles não querem ver a rua desse jeito. É gente que sai de longe e que escolhe aí determinados pontos para fazer essa imundícia, essa sujeirada, essa falta de responsabilidade, essa falta de pensamento com o outro. Sujeira demais. Quase sempre é assim. A Prefeitura se recolhe de manhã, quando é a tarde já tem gente jogando lixo de novo. Se recolhe à tarde, quando é na manhã do outro dia, tem gente jogando lixo de outro. Uma tristeza e uma falta de educação sem tamanho. Olha, o Cidade Notícias Interativo traz agora outras notícias pela nossa imensa Bahia. Operação de forças policiais e da Justiça prende aí criminosos envolvidos com tráfico de drogas. Uma clínica foi fechada pelo Conselho Regional de Odontologia lá no Sudoeste. E você vai ver onde uma cobra apareceu lá no oeste do estado. Um susto danado. De busca e apreensão foram cumpridos pelo Ministério Público, com equipes das Forças de Segurança e da Primeira Promotoria de Justiça de Itaberaba. A ação ocorreu na Bahia e em 13 estados sob coordenação do Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado. Polícia Militar contra o Tráfico de Drogas. Dois suspeitos foram mortos na ação. Uma pistola e um revólver foram apreendidos. Cárcere privado, estupro e lesão corporal contra a companheira. O homem de 28 anos teve o mandado de prisão preventiva cumprido por policiais civis e militares. O suspeito já responde a ações penais por lesão corporal no contexto de violência doméstica e por tráfico de drogas. Tentativa de assalto e sequestro. Três homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. Os suspeitos foram reconhecidos pela vítima. Exercício ilegal da profissão. Conselho Regional de Odontologia e Vigilância Sanitária de Itapetinga interditam clínica de radiologia. Se mete em cada lugar, o homem vai ligar a moto e toma um susto. Uma cobra estava escondida na carenagem do veículo. O animal foi resgatado pelos bombeiros militares. Impressionante, né? Como aparece cobras escondidas na lataria do carro, agora na carenagem da moto. Vai mandando sua mensagem para a gente aí. Estou aguardando a sua participação. 9-8-1-7-2-9-1-7-8. A gente vai fazer uma parada rápida aqui para o intervalo. Daqui a pouquinho as informações sobre o tempo vão chegar depois dos comerciais. Tem dica também de opção de cursos gratuitos para quem se preocupa com a qualificação profissional e pessoal. E outro assunto é o concurso, que vai escolher a logomarca da Associação de Surdos de Teixeira. No próximo bloco, os detalhes de como participar.